A Sura dos Versos Aclarados Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Amin Esta é uma revelação descida do Misericordioso Do Misericordiador Um livro cujos versículos são aclarados em Al-Qurão árabe Para um povo que sabe Em sendo alviçareiro e admoestador Mas a maioria deles dá-lhe de ombros Então não ouvem E eles dizem Nossos corações estão velados daquilo a que nos convocas E em nossos ouvidos há surdez E entre nós e ti há um véu Então faz o que quiseres Por certo, faremos o que quisermos Qul إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فستقيموا إليه وستغفروا Dizem Muhammad Sou apenas homem como vós Revelasse-me que vosso Deus é Deus único Então sede retos com Ele E implorai-lhe perdão E ai dos idólatras Que não concedem azakah E são renegadores da derradeira vida Por certo, os que creem e fazem as boas obras Terão prêmio incessante Qul إنكم لتكفرون بالذي خلقى الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Dizem Renegais aquele que criou a terra em dois dias E fazeis-lhe semelhantes Esse é o Senhor dos mundos وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيْيَامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيْيَامٍ سَوَاءً لِسَّائِلِي E fez nela ascentes montanhas em cima de sua superfície E abençoou-a E ao término de quatro dias exatos Determinou nela suas vituálhas para os que solicitam Em seguida, dirigiu-se ao céu enquanto fumo E disse-lhe, e a terra Vim de ambos de bom ou de mau grado Ambos disseram Viemos obedientes Então decretou Fossem sete céus em dois dias E revelou a cada céu sua condição E aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas E custodiâmolo Essa foi a determinação do Todo-Poderoso Do Onisciente Então se eles te dão de ombros Dize Admoesto-vos De que haverá um raio igual Ao raio de Adetamud De que haverá um raio igual De que haverá um raio igual E o que haverá um raio igual Quando os mensageiros Então Quanto ao povo de Ad Ensorberdeceram-se sem razão na terra E disseram Quem é mais veemente que nós em força? E não viram que Alá Que os criou É mais veemente que eles em força? E renegavam nossos sinais Então enviamos contra eles Estridente vento glacial Em dias funestos Para fazê-los experimentar O castigo da ignomínia Na vida terrena E em verdade O castigo da derradeira vida É mais ignominioso E eles não serão socorridos E quanto ao povo de Adetamud Guiamos-nos Mas armaram mais a cegueira Que a orientação Então o raio do aviltante castigo Apanhou-os Pelo que cometiam E salvamos Os que criam E eram piedosos E um dia Os inimigos de Alá Serão reunidos Com destino ao fogo Então Se coordenarão Até que quando chegarem a ele Seu ouvido E suas vistas E suas peles Testemunharão contra eles Pelo que faziam E dirão As suas peles Por que Testemunhastes contra nós Elas dirão Fez-nos falar Alá Aquele que faz Falar a todas as coisas E ele é quem Vos criou Da vez primeira E a ele Sois retornados E não podias esconder-vos De tal modo Que nem vosso ouvido Nem vossas vistas Nem vossas peles Não testemunhassem Contra vós Mas pensáveis Que Alá Não sabia muito Do que faziais E esse vosso pensamento Que pensastes De vosso Senhor Arruinou-vos E assim Tornaste-vos Dos perdedores Então mesmo Se pacientarem O fogo Será sua moradia E se pedirem Escusas Não serão Absorvidos Destinamos-lhes Acompanhantes Então estes Aformosearam Para eles O que estava Diante deles E o que estava Detrás deles E o dito Cumprir-se-á Contra eles Junto de outras Comunidades De dinos E de humanos Que passaram Antes deles Por certo Eles foram Perdedores E os que renegam A fé Dizem Não ouçais Este Alcorão E fazei barulho Durante sua recitação Na esperança De vencer Diz Então em verdade Faremos experimentar Aos que renegam A fé Deimente castigo E recompensá-los Emos com algo Pior que aquilo Que faziam Essa é a recompensa Dos inimigos de Allah O fogo Nele terão A morada Da eternidade Em recompensa De haverem Negado Nossos sinais E os que renegam A fé Dirão Senhor nosso Faz-nos ver As duas hostes De dinos E de humanos Que nos descaminharam Assim nós os colocaremos Sob nossos pés Para serem Dos rebaixados Inna Al-lazina Kalu Rabbuna Allahu Thumma Stakamu Tatanazzanu Aleyhim Al-malai Katu Alla Tachafu Walla Tachzanu Wa Abshiru Wa Abshiru Bil Jannati Lati Kuntum Tu Adu Por certo Os que dizem Nosso Senhor E Allah Em seguida São retos Os anjos Descerão Sobre eles Frequentemente Dizendo Não temais E não Vos entristeçais E exultai Com o paraíso Que vos era prometido Somos Vossos Protetores Na vida Terrena E na Derradeira Vida E tereis Nela O que Vossas Almas Apetecerem E tereis Nela O que Cobiçardes Como hospedagem De um Perdoador Misericordeador E quem melhor Em dito Que aquele Que convoca Os homens A lá E faz O bem E diz Por certo Sou dos Moslimes E o bom E o mal Não se igualam Revida o mal Com o que É melhor Então Eis aquele Entre o qual E ti A inimizade Como o íntimo Aliado Isto não se confere Se não aos que Se pacientam Isto não se confere Se não ao dotado De magnífica sorte E se em verdade Alguma instigação De satã Te instiga Procura Refúgio Em alá Por certo Ele é o oniovinte O onisciente E entre seus sinais Estão a noite E o dia E o sol E a lua Não vos prosterneis Diante do sol Nem da lua E prosternai-vos Diante de alá Quem os criou Se só ele Adorais E se eles Se ensoberbecem Os que estão Junto de teu senhor O glorificam Noite e dia Enquanto não Se enfadam E dentre seus sinais Está que tu vês A terra humilde E quando fazemos Descer sobre ela A água Move-se E cresce Por certo Aquele que vivifica Dará vida Aos mortos Por certo Ele sobre todas As coisas É onipotente Por que os que profanam Nossos sinais Nossos sinais Não se escondem De nós Então Quem é melhor Aquele que será Lançado no fogo Ou aquele que virá A nós Em segurança No dia Da ressurreição Fazei o que quiser Diz Por certo Ele do que fazeis É onividente Por certo Aos que renegam A mensagem Quando esta Lhe chega Castigá-los E por certo Ele é um livro Poderoso A falsidade Não lhe chega Nem por diante Nem por detrás Dele É a revelação Decida De um sábio Louvável Não se te diz Senão O que já foi dito Aos mensageiros Antes de ti Por certo Teu senhor É possuidor De perdão E possuidor De dolorosa punição O que já foi dito Diz E se houvéssemos feito um Alcorão em língua forânea, eles haveriam dito que ao menos seus versículos fossem aclarados. Um livro forâneo e um mensageiro árabe dizem Ele é para os que creem orientação e cura, e os que não creem a surdez em seus ouvidos. E ele diz, é cegueira. Esses estão como se fossem chamados de longínquo lugar. E com efeito, concederamos a Moisés o livro e discreparam dele. E não fora uma palavra antecipada de seu Senhor, haver-se-ia arbitrado entre eles. E, por certo, estão em dúvida tormentosa acerca dele. Quem faz o bem, o faz em benefício de si mesmo. E quem faz o mal, o faz em prejuízo de si mesmo. E teu Senhor não é injusto com os servos. A ele cabe a ciência da hora. E nenhum fruto sai de seu invólucro. E nenhuma varoa concebe nem dá a luz, senão com sua ciência. E um dia, quando ele os chamar e disser Onde estão, meus parceiros? Dirão Notificamo-te. Não há testemunha alguma disso entre nós. E o que antes invocavam sumirá para longe deles e pensarão que não terão fugida alguma. O ser humano não se enfada de suplicar o bem. E se o mal o toca, fica desesperado, desalentado. E se o mal, o que é que ele se reforçou? E se o mal, o que é que ele se reforçou? E se reforçou? E se o mal, o que é que ele se reforçou? E se a hora de venha? E em verdade, se eu for retornado a meu Senhor, Por certo, terei junto dele a mais bela recompensa. Então, em verdade, informaremos os que renegam a fé do que fizeram. E em verdade, falosemos experimentar duro castigo. E quando agraciamos o ser humano, ele dá de ombros e se distancia sobranceiro. E quando o mal toca, ei-lo com largas súplicas. Diz-lhe, vistes, se ele é de Allah, em seguida renegai-lo. Quem é mais descaminhado que o que está em profunda discórdia? Falosemos ver nossos sinais nos horizontes e neles mesmos, Até que se torne evidente para eles que ele, ao Corão, é a verdade. E não basta que teu Senhor, sobre todas as coisas, seja testemunha? Ora, por certo, eles estão em contestação acerca de deparar de seu Senhor. Ora, por certo, ele está sempre abarcando todas as coisas.